Ao adquirir o seu Chromebook, você pode querer dar uma olhada nos portais na lateral. Então, aqui é o primeiro que vemos, onde conectaremos o carregador. Esse segundo é para qualquer coisa que esteja conectado via USB. Pode ser um fone de ouvido, um lugar para guardar arquivos ou algo parecido. Aqui é para um cartão de memória e aqui vemos o espaço para os nossos fones de ouvidos tradicionais. Uma coisa que quero ter certeza, que estou sempre fazendo, é carregando este Chromebook corretamente. Eu tenho meu carregador aqui. Esse é o lado que se conecta na parede. Uma coisa que acontece com frequência é que ela se desconecta aqui. Por isso, queremos ter certeza de que está conectado com firmeza e com firmeza aqui também. Coloca esse aqui e vou conectar isso na parede. Então, finalmente, posso ligar o meu Chromebook. Quando você abre um Chromebook, ele liga automaticamente e inicializa muito rápido. Se você precisar ligar ou desligá-lo por algum motivo, pressione esse botão. Mantenha-o pressionado por um ou dois segundos e o Chromebook será ligado ou desligado. Agora que o Chromebook está ligado, posso prosseguir nesse canto inferior direito. Posso clicar em verificar se o Chromebook está carregando. Então, há um pequeno indicador de bateria aqui. E... Espere! Deixa eu realmente conectar. E agora, o meu Chromebook está realmente conectado. Verei que ele tem um pequeno relâmpago e quando eu passo o mouse sobre ele, posso ver que eu tenho 55% de bateria e que a bateria estará totalmente carregada em 55 minutos. Para abrir seu Chromebook pela primeira vez, você precisará se conectar à sua rede de Wi-Fi. Para fazer isso, clique nesse botão no inferior direito da tela. Isso abrirá uma série de configurações. Você vai procurar o botão de Wi-Fi que se parece com o ventilador. Ao clicar aqui, será exibida uma lista de todas as redes de Wi-Fi que estão disponíveis para você. Escolhe aqui o que você tem a senha. Para mim, atualmente, estou conectado pelo ponto de acesso do meu telefone. Se não estivesse conectado, eu clicaria aqui e, em vez de dizer conectado, haveria uma caixa para colocar minha senha. Muitas vezes, você pode encontrar a senha no roteador ou a caixinha quadrada que realmente conecta a sua internet ou na parede do seu Wi-Fi. Então, olhe lá. Ou talvez você pode perguntar a uma outra pessoa na sua casa que tem acesso à senha do Wi-Fi e depois você só coloca a senha. Se você não souber a senha, há dois lugares que você pode procurar. Primeiro, você pode olhar na caixa da internet. Para fazer isso, olhe por onde os cabos saem da parede. Sigam eles até encontrar o aparelho eletrônico, o roteador ou o modem. Olhe se tem uma senha aí. Você pode também perguntar a uma outra pessoa que mora na sua casa se eles tiverem a senha do Wi-Fi. Ao colocar a senha, é muito importante ter certeza de usar letras maiúsculas corretamente. A senha não será aceita se você colocar uma letra minúscula em vez de maiúscula. Espero que isso ajude e espero que você consiga conectar o seu Wi-Fi com sucesso. Assim que estiver conectado à internet, outra configuração que possa dar uma olhada é o meu áudio. Para fazer isso, clico na mesma barra que vejo um botão de volume aqui embaixo. Atualmente, estou usando microfone e alto-falante interno. Isso significa que estou apenas falando diretamente ao Chromebook e ele está captando o som da minha voz. Se você estiver usando um fone de ouvido ou um conjunto de fones de ouvido que se conectam para o USB, então, algo que tenha um microfone, você precisará verificar essas configurações se estiver tendo dificuldade em uma chamada. Vou conectar um fone de ouvido agora. Então, se você ver aqui, este fone de ouvido ficou disponível, mas a configuração ainda está definida como alto-falante interno e microfone interno. O que significa é que não estou ouvindo nada pelos meus fones de ouvido. Então, clique aqui para alterar essa configuração para os meus fones de ouvidos e USB. Vou colocar aqui para mudar este microfone para que eu possa falar diretamente no microfone. As mesmas opções estarão disponíveis se os seus fones de ouvidos estiverem conectados por Bluetooth. Se você estiver tendo dificuldade em ser ouvido ou ouvir outras pessoas em uma chamada de zoom ou usar qualquer tipo de áudio, é aqui que você deve verificar essas configurações. Às vezes, um professor pode pedir seu filho para gravar um vídeo ou uma apresentação de áudio. Quando isso acontecer, queremos ficar de olho nessa caixinha no canto superior esquerdo. Nesse caso, o aplicativo Flipgrid está solicitando o uso do microfone e da câmera. Porque eu sei que o meu professor me pediu para gravar um vídeo, eu sei que vou precisar disso. Então, preciso ter certeza que eu digo permitir aqui do lado direito. Assim que clicar aqui, a luz acenderá na parte superior para me dizer que a minha câmera foi ativada e poderei gravar o meu vídeo. Então, eu vou fazer isso. E aí 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 Obrigado.